E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Irmão, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje eu vou tá trazendo aqui a atualização da melhor Adam de One Piece, galera E eu vou tá mostrando aqui pra vocês como joga, ensinando a usar ela, etc Mas antes de eu fazer a review dessa Adam, já deixa o seu like, porque deixando o seu like me motiva a tá trazendo cada vez mais conteúdo E se não for inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho pra gente tá chegando aí a 20 mil inscritos, beleza? Eu conto com todos vocês e vamos lá postar aqui, galera, o vídeo de como baixar a Adam, tá aqui na descrição junto com o download, beleza? Rapaziada, opa, aqui primeiramente você vem com esses itens aqui, ó, que é pra você escolher se você vai ser da marinha ou se você vai ser pirata Eu já fiz o review dessa Adam e daqui eu escolhi pirata, então agora eu vou escolher da marinha, pronto Agora é só da marinha e você vem com 10 pão, galera E aqui também tem aqui, ó, calma aí, opa, tá aqui, ó, tem aqui as nomi, galera, as akumonomi E eu vou tá mostrando aqui pra vocês, galera Vou tá usando aqui primeiro a... qual é essa? Essa é a rito rito no mi? Essa aqui é a rito rito no mi, galera, pronto Você come a fruta e pei, aqui, ó, usa os poderes Primeiramente só vai ter um poder aqui, galera Porque você vai ganhando poder conforme você for o pano, tá vendo ali? Level, points Então você vai ter que usar esse comando aqui, ó, esse daqui, ó É escrowed players, ADD Aí você coloca, tipo, ytcrazy17 e coloca 999, tá ligado? Tipo, tá, não tem 999, vamos ver se eu tenho 90 Ué, pô, galera, eu já até sei onde eu tava usando Tem que ter o look AB, aí você coloca Aqui, ó, 999, tá ligado? Aí agora eu acho que eu consigo usar, deixa eu ver aqui, ó Aê, galera, vocês viram? 999, vamos tá colocando, tipo, 1200, tá ligado? Aqui, ó, e você vai liberando, tá ligado? Aqui, ó, tem esse daqui, que é, eu não sei o que que é isso É... tem... nossa senhora, eu não sei o que que é isso, galera Que que é isso? Nossa, muito brabo E tem esse daqui, meu Deus, outro gigante Nossa, eu viria um cara gigante, gostoso, dourado Que que é isso, senhor? Caraca, que top, galera Top, mano, top, top, top Eu não sei se isso daqui é uma pisada, alguma coisa Mas é isso, mano, é, beleza E, galera, mano, eu acho que eu vou tá mostrando aqui no criativo pra vocês Porque se você comer duas, é, a Komonomi Você morre, ó, se liga, aqui tem a Komonomi Eu tá comendo, eu morri, ó O que que tá mostrando elas no criativo, tá ligado? Então eu parei na Komonomi, então eu vou tá mostrando aqui a Komonomi A Komonomi pra vocês, galera Vou pegar aqui a Komonomi Agora aqui tem os poderes Que nem tem esse aqui, ó Komonomi no pistol Tem esse daqui que é o modo gear, tá ligado? É, eu não tenho ainda É, eu tenho que ter 100 de skill, galera Look, tá, eu não sei se tem 100 de skill Tem esse daqui que é a Komonomi no pistol maior Tem esse daqui, Komonomi no bazuca Nossa, explode tudo, eu esqueci que explode Meu Deus do céu Essa aqui tem a Kijira, provavelmente Toma, Komonomi no Kijira E esse daqui é o novo modo, galera Mano, eu recebi um spoiler, tá ligado? Eu só tô no episódio 120 de One Piece Eu não conheço de quase nada Mas eu recebi um spoiler muito grande, tá ligado? Dos novos episódios E tem esse modo bem incrível E cara, a One Piece tá incrível A One Piece tá incrível E essa é a Komonomi, galera Agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês Que é a Komonomi, tá ligado? Aqui com a Komonomi Vamos tá mostrando E pei, galera Ah, é da Light, galera Essa daqui é a da Light, ó Se liga aqui, ó E toma Tô prendendo todo mundo Até esse dedê aqui Não tem muita coisa Light, não Acho que é só isso Nossa, tem sim, olha aqui Se liga Nossa, é o Elthor, galera Toma, o Elthor Toma Nossa, é muito apelão Essa é muito Ó o Raigo Toma, ó o Raigo Toma Nossa, galera E também eu viro esse bichão aqui Gigante aqui, ó Toma Nossa, galera Bem incrível, cara Não, é muito incrível Essa é muito Essa é muito incrível Tá, só fica um pouco bugado Quando você sai do Desse modo aqui Aí você tem que tomar o leite, tá, galera Mas, mano Essa ada é muito incrível, galera Vocês não tem noção Quão incrível é essa ada Ah, e toda vez que você usa O poder do Elthor Começa a chover, tá, mano Então, deixa eu estar limpando aqui Não pode chover, não Não pode chover, não Tá, agora o que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, galera É a Gura Gura no Mi, tá Será que é a Gura Gura no Mi Vamos estar usando aqui Ah, vamos ver aqui Calma aí E toma Vamos ver Aí, galera, ó Tem essa arma aqui Tem essa arma aqui Que é a Mura Que é alguma coisa Que só tem esse poder Tem isso daqui Que é o Krik Tem esse daqui Nossa, ó Esse daqui, ó É, tem uns poderes doidão Nossa, o que é isso? Sei lá que merda é essa Meu Deus do céu É uma avalanche Não, que avalanche, Giovanni? Sei É um tsunami, galera Tá prígula, galera Agora essa é a Ria Ria no Mi Vamos estar aqui Colocando aqui os níveis também Vamos estar usando aqui E toma Tá, vem com essa katana aqui Bem legal Ainda tem em breve o poder dela Tem esse poder aqui De vai cair um monte de gelo aqui Tá ligado? Tem essa bike aqui Pra você quiser andar de bike aí, ó Se você quiser dar um pinhão de bike aí, ó Anda de bike aí, galera Vamos andar de bike aí Aqui, ó Vamos andar de bike Vamos? Cadê o Grau? Tompe, galera Toma Ó lá Ó esse stomp Esse aqui é o Ice Prison Que você prende o cara no Ice Tá aqui, ó Nessa ovelha aqui Que é figurante Vem cá, figurante Você vai tomar Calma Calma, figurante Calma E toma Aí, ó Você tá lá preso E já era Faleceu Tem esse Ice Alguma coisa Que eu não faço ideia Que que é isso? Nossa Que doideira E tem esse daqui Que é Parece uma asa Eu acho que é uma asa E é isso É essa asa aí, galera Eu tô voando Calma aí Pronto Ah, agora eu fico voando Pode crer Essa daqui é a É a Magma Não, eu não sei se é a Magma Nomi Mas vamos ver A Magma Magma Nomi, galera Nossa, só falta ter Ah, tá aqui, ó Pronto Essa daqui é a Magma Magma Nomi É, essa é a Magma Magma Nomi, galera É a de Magma, tá ligado? Você vem aqui, ó Quando você tá correndo aqui, ó Ué Eu não sei porque não tá indo Tá, eu acho que é a Magma Ah, agora foi Aqui, galera, ó Toma De Magma Dá dano, tá Essa daqui é a Magma Prison Não, essa é a Magma Pistola Pode crer Essa daqui é a Magma Rain Que vai cair um monte de coisa de Magma Essa daqui que eu acho que é a Magma Meu Deus Estourou meus Nomi Nossa, eu meti o louco Eu meti o louco Eu meti o louco Nossa, eu meti muito louco, galera Nossa, eu meti muito louco Tá, vai ficar aí no meu inventário Tá, essa daqui Nossa Senhora, véi Essa daqui é uma Sei lá Ah, eu fico com bração de Magma Pode crer Eu vou dar um dano da miséria E essa daqui, ó Prende todo mundo Caraca, mano Eu fiz muita merda, galera Mas é isso, tá Agora eu vou tá mostrando aqui A Mera Mera Nomi Que é a do Ace Ace aqui Nossa, o Ace é brabo, galera O Ace é, mano O Ace é gostoso, galera Tudo bem, você tem asas de fogo Tá ligado Tem esse daqui que Vai explodir lá Falei que explodir Tem a Fire Prison Que você vai prender aqui Toma Tá preso aí na Fire Prison E também tem esse daqui Que é uma bola de fogo Sou eu bola de fogo O calor tá de matar Vai me enterrar na areia Não, não Vou atolar Parei de dançar, galera Tá, essa daí Foi a Mera Mera Nomi Essa daqui qual é Essa daqui Eu não sei qual é Mas Tá, é essa mesmo Tá, certinho Correto Politicamente Não querri na minha vida Tá, eu não sei qual é essa Mas O que que isso daqui faz? Nossa, eu tô correndo aqui Nossa, eu acho que isso daqui é o de vela Sei lá O que que é isso, galera Nossa, o que que é isso, meu irmão Nossa, ele dá um impacto, meu irmão O que é isso? Nossa Eu não sei Ah, isso daqui dá dano, galera Isso daqui dá muito dano Nossa, mas eu não sei qual nome é essa Esse daqui eu não sei o que faz Esse daqui é o cocôzão que você prende aqui, o cara O cara vai ficar lá com fraqueza aqui Se o cara vem aqui, galera Ele vai ficar com fraqueza Ih, sumiu Mas ele fica com fraqueza, tá? Todo mundo que for pra lá fica com fraqueza, galera Essa daqui é Não sei, tá? Não sei Porque eu só assisti 120 episódios de One Piece Eu não conheço essas nomes Calma aí Tá, eu usei bastante aqui Calma aí Aê, galera O que que é isso daqui? Oxi, teleporte O que que é isso? Nossa, minha saúde tá restaurando Sei lá O que que é isso, galera? O que que é isso, meu irmão? Eu não sei que nome é essa Nossa senhora, meu irmão Explode tudo Uá, tá Tá, essa é a OP-OP-NOMI, galera OP-OP-NOMI Aí, ó Tá aqui E é isso A OP-OP-NOMI Ah, os poderes funcionam aqui dentro, ó Que nem esse daqui eu não sei o que faz Esse daqui eu também não sei o que faz Nossa, explodi tudo Meu Deus O que que é isso? Nossa Eu não sei lá O que que é isso? Nossa, ó Tem esse skill aqui da hora da espada Se liga Ah, não dá pra usar Tem que esperar Tem uma skill da hora Tem uma skill da hora Galera, essa daqui é uma das coisas que eu não entendo Ainda não cheguei nessa parte Eu não faço a mínima ideia do que aconteça Toma aqui essa skill Toma Cortinho Vai Pega Pega De bandido Agora vamos tá Essa daqui É a Suna Sunanomi Não faço ideia de o que Seja essa Sunanomi Agora vamos tá mostrando aqui É... Que que é isso, meu irmão? De areia? Será que é a do... Eu acho que é a do Crocodile, galera É a do Crocodile? O que que eu tô fazendo? Eu fugi? Ah, é a do Crocodile É a do Crocodile Nossa, que realista Meu pai Que realista Nossa, que realista Que Realista Galera Nossa Se liga Nossa, é a do Crocodile, galera Nossa, galera Eu tô bem nessa parte Ela basta, mano Caraca Que top, galera Essa daqui é a Yami Yami No Mi Caramba, mano Tem... Nossa, velho Tá, que que isso daqui faz? Ah, de levitação, galera Tá, aqui eu faço um bicho voar Essa daqui É a de levitação Bem top, galera Tem os poderes aqui Ó, tá vendo? Nossa, olha É só poder massa Meu Deus do céu Olha isso Bração Toma Explodiu tudo ainda Caramba, mano Caraca Essa daqui é a Surosuro No Mi Não sei nem pra que serve Essa daqui é em breve? Ah, tá em breve Pode crer E essa daqui é a Azushinomi Não sei pra que serve, galera Cara, eu comecei a assistir One Piece agora Não manjo de muita coisa Ah, mas ó Essa daqui é pica, ó Toma aqui, ó Falei Essa daqui é uma java Nossa, onde é isso? Tá Nossa Essa daqui é da hora demais, galera Nossa, olha lá os meteoros Xira Tem que ser Não, não é xira Tem que ser não Explode tudo Meu irmão do céu E aqui você voa? Caraca, mano Só os bichão que voa, velho Que que é isso, velho Que que é isso, galera? Tá, Azushinomi já foi todas Agora eu vou estar mostrando aqui alguns Alguns hacks, tá ligado? Esse daqui é o hack da observação, galera Tá, ativou um barulho aí Mas eu não sei pra que serve Esse hack da observação, tá ligado? Tem esse hack avançado aqui Toma Esse é o hack aqui Também tem esse hack aqui Calma aí Opa Esse daqui é o hack avançado E toma Também Não sei, tá? Eu acho que o Sop tem um hack Eu tô bem no comecinho de One Piece Então eu não manjo muito, tá ligado? Esse daqui é o hack do rei Vamos ver o hack do rei E... Sem rar Não sei pra que serve esses hacks, galera Não faço ideia pra que serve E galera Adicionou muita coisa da hora Aqui nessa nova versão, tá ligado? Porque que nem, ó Tem muitas espadas aqui Que eu não mostrei aqui pra vocês, tá ligado? Vamos estar mostrando aqui as espadas Tá, galera Tem aqui essas espadas aqui Beleza? Tem essas espadas top E também tem o... O... O barco do Milhawk, galera Ó, se liga, ó Tem essa espada aqui, beleza? Que é a do Milhawk Tem essa para fornalha Tem essa que eu já mostrei Tem essa que eu já mostrei também E tem essa daqui que solta o bagulho Mas galera Olha o barco do Milhawk, galera Se liga no barco do Milhawk Ah, vamos lá Soltei o barco do Milhawk Aí, tô no barco do Milhawk, galera Tô aqui, ó No barco do Milhawk Só dando pinhão Dando pinhão de nave De mil e cem Galera, o bom que eu já vou até mostrar aqui pra vocês Como faz você pegar uma Nomi, galera Ó, você tá vendo aqui, ó Você vem aqui no fundo do mar E clica aqui Eu acho que tem que quebrar Tem que quebrar, eu acho Tá, vamos dar um hit kill dela Tá, acho que tem que... É, tem que quebrar Caraca, toda habilidade 500, mano Dá pra fazer uma série de One Piece muito top Tá, revir logo a minha fruta Tá, peguei aqui uma fruta Peguei uma fruta Caraca, mano Peguei essa daqui, ó Peguei a... Moshi Moshi Nomi, galera Toma Moshi Moshi Nomi E é isso Poma É isso Toma lá da cá, galera E toma lá da cá E toma lá da cá É isso, galera É isso Também tem umas roupinhas bem massa Aqui, deixa eu tá... Ah, eu tô no... Pode crer, né, galera Vamos aqui usar o barrack clear também Pra tá limpando meu inventário Eu tô com... Tô com... Tô com o quê, ô doido da laje? Tem uns negócios aqui também, galera Que é umas roupinhas bem legal Oxe, eu não tô... Ah Pronto, rapaziada Agora eu tô... Corre Tem umas roupinhas bem legal aqui, galera Que ele tem essa daqui Essa roupa aqui Bem da hora, tá ligado Bem louca Tem a roupa do Dom Flamingo também Aqui, ó Do Dom Flamingo Aqui, ó Braba roupona do Dom Flamingo E também tem a da Nami, galera Chegou aqui a da Nami Toma a da Nami aí, ó A Nami braba, galera A Nami braba Mas é isso, rapaziada É... O vídeo de hoje foi por aqui Foi esse Foi por aqui, ó O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no seu botão de gostei Se não for esquecido Se inscreva-se no canal Ative o sininho E é isso, galera Não tenho mais nada pra falar Valeu, falou e tchau Fui, galera Até o próximo vídeo É nóis Até o próximo vídeo